No meu lado direito, tá meu mano dois gordo, ele começa, mão pra cima, naquele padrão, DJ Puck, solta o beat! Aí, vem geral com a mão pra cima, naquele padrão, vem! Aí, Joe, só que eu vim te maltratar as ideias no estrapola, formiga for shared, eu vim baixar sua bola, só pra você entender como é que eu faço meu parceiro, aí é formiga, sou intruso no formigueiro, e nem me chamar de Bruno, essa daqui eu assumo, é um monte de chaval e nessa eu fumo, até porque olha como dois gordo te maltratam, formiga, formiga, te ganho, a final é a quarta! Olha como eu vou batendo, tenho a total licença, que aqui eu sou mais métrico, essa daqui vai ser minha quarta, cê vale um quarto, fica doido porque o meu flow é lissérgico, aí, será que precisa eu um pouquinho mais, como eu bato nesse cara aí, nós já te lança, até porque tô vendo esse cabelão, te deixei trançado, melhor na mente cê se trança! Na minha mente se trança isso que você falou, pode falar, você se tranca aqui com o meu flow, pode falar, desse jeito que eu falo, né, aliado, hoje com minha métrica eu vou te deixar, tranca afiado, tipo assim, a rima hoje tá afiada, hoje eu te mostro, filho, xirrim, come as palavras, vem dois gordo, desse jeito pro parceiro que eu te falo, hoje aqui parco, você dois gordo tá ligado, é quatro pedaços, tipo assim, Eu vou falando desse jeito, é dois gordo, então pega pra ele, por favor, dois gordo, mas assim, isso que eu vou falando, né, baleia, ah, tipo assim, nem com duas plateias, você vai ganhar de mim, assim, eu vou falar, quem que vai aqui, tá se... Ah, travei, foda-se, pois tudo! Por ordem de rima, aquela votação marota, quem gostou das rimas do Dois Gordo, faz barulho! Quem gostou das rimas do Formiga, faz barulho! Um a zero, Dois Gordo, Formiga terminou, volta meu mano! Desse jeito eu vou falando, assim, hoje eu tô sagaz, é dois gordo, nem quantos anos balançam, você pesa mais, tipo assim, Coloca na balança então, você tá ligado, quem que faz, quem que mostra a função, né, fusão? Hoje aqui eu tenho que te matar, dois caixão, sua mãezinha hoje vai comprar, tipo assim, Hoje é assim que eu vou te falando, pra dois gordo, tá ligado, dois funerários, né, mano, tipo aí? Hoje é aqui que eu vou te falar, traz dois fôs de flores, só pra te dar, tipo aí! E eu vou falando, assim, tá enterrado, tá ligado, é dois buracos sem fim, ei! Pode cavar um pouco mais, pra dois gordo, tá ligado, tem que ter pra rapaz, é tipo assim que eu vou te falar, O coveiro tá cansado, tá cansado de umas horas de cavar! Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Aí meu truco, desculpa te falar Você não reparou que quem tá rimando Aqui é o gordinho Como que você quer me trancar Você nunca reparou na minha guia Quem tranca a rua, pra mim abre o caminho Essa coisa tem que ver como é que eu faço Você quer rima boa, deixa que o dois gordo já te ensina Ele falou que ele tá fiado O meu flow é forte e rápido Me chama aqui de tramontina É totalmente diferente, precisaria mais Eu te mando embora, é justa a causa Até porque me traga as flores Eu represento a flora, acabo com esse animal Já era a fauna Bem que tem no truco, é totalmente diferente O coveiro cansou, mas ele vai até descansar Até porque o seu caixão já tá aberto Ele não precisa mais cavar, porque eu vim te enterrar Por ordem de rima Quem gostou das rimas Do dois gordo, formiga, barulho Quem gostou das rimas Do dois gordo, barulho Dois a zero, dois gordo É isso família, barulho pros MCs Tá certo comigo Bem, tá certo! Tá secret, é muito legal